Na próxima terça-feira, dia 21 de abril, será feriado nacional, mas o município e o estado decretaram ponto facultativo na segunda-feira, voltando a funcionar somente na quarta-feira. Agora vamos falar com o presidente do sindicato dos bancários, saber como serão os atendimentos das agências. Os bancos funcionarão normalmente na segunda-feira, das 9 às 14 horas. Na terça-feira as agências são fechadas e na quarta-feira volta o atendimento normal das 9 às 14 horas. Atendendo normalmente aos clientes e usuários bancários. Obrigada, presidente, pelas informações. Informamos ainda que as chamadas de urgência e emergência serão normalmente, como SAMU, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar. Sângelo Oliveira, para o Jornalismo da TV Candelária.